Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim, meu nome é Flávia, sejam bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus acessórios, as bijus que eu já comprei lá na Shein já vou começar com esse trio de anéis, opa, está torto que eu particularmente não gosto de usar assim, né, todos numa mesma mão mas já tô com eles aqui pra mostrar de uma vez, tá aparecendo aqui, foto, preço esse preço é o preço do aplicativo, tá? mas já pode tirar aí pelo menos 15%, que eu não paguei esse preço, porque eu sou dessas eu uso cupom de desconto de 15% sempre e também acumulo os pontinhos pra ter ainda mais desconto minha dica com relação a comprar anéis na Shein é comprar anéis que você consegue regular, né? mais fácil de você ter o desprazer de comprar o anel e ele ficar pequeno e ele não caber no seu dedo agora sim da maneira que eu gosto mais de usar já vou partir para o segundo item, a segunda biju, que é esse brinco e ele dá pra usar de duas maneiras, né, dessa maneira aqui com as duas peças pela frente e desta maneira aqui com uma peça por trás e a outra pela frente eu não sei, tem um brinco que acho que aparece, né, que são divididos eu não sei se é esse, se é o de coraçãozinho, mas enfim ó, ele é, ai, quase que caiu, ele é desse jeito, tá vendo? e aí você encaixa e coloca dessas duas maneiras que eu falei outro item, deixa eu colocar aqui, eu vou tirar, né, pra não ficar com uma orelha com e a outra sem tem esse cordão que não é conjunto assim, não é vendido conjunto, né, mas é meio que parzinho eu particularmente também não gosto de usar igual, mas coloquei junto, enfim ó, esse cordão eu gosto muito dele porque ele é comprido então, por exemplo, a gente que é baixinho, quando a gente usa esse tipo de gola aqui dá uma sensação visual de que a gente é menor, não tem jeito, porque não tem pele à mostra quando a gente usa a gola V, a gente tem essa sensação porque tá mostrando mais pele mas quando você não usa a gola V, o que você faz? Você usa um cordão comprido que dá o mesmo efeito, assim, de te dar uma alongada e pra fechar essa primeira leva de bijus, esse bracelete que por um acaso é parzinho de um dos anéis, né, do trio ele é bem bonitinho, é bem simples, é bem mínimo, né, bem do jeito que eu gosto ele tá meio torto aqui e também super baratex ah, deixa eu falar aqui da dica que eu já dei em outro vídeo mas eu não usei em nenhuma dessas bijus porque em algumas eu até queria testar a durabilidade, sabe? pra ver quanto tempo elas iam se manter na cor original, na cor que elas vieram mas as duas dicas são as seguintes a primeira é usar esmalte ou em color ou extra brilho eu acho que depende da biju, eu acho que se a biju é brilhosa, já uso o extra brilho e tem também a dica do verniz, de você passar verniz, né, em spray, que é melhor para proteger essa cor, evitar que elas oxidem e tem outras dicas também pra evitar que elas oxidem mas essa dica do esmalte, ela não serve para o cordão porque ele perde essa malhabilidade, ele fica durinho então o spray seria o mais indicado, né, o verniz e também não serve pra pulseira, que for desse mesmo estilo aqui, tá? mais conjuntinho de anéis esse daqui foi o primeiro que eu comprei, a qualidade não é lá grande coisa não esse daqui já tá até dando uma desbotada aqui na parte de baixo, né, enfim mas vou tacar um spray, porque esse daqui sozinho eu gosto de usar acho que fica bem legal, como eu falei do outro trio, né eu não uso tudo junto, não gosto e estou também com esses brincos que eu acho o máximo adoro eu até no outro vídeo eu tenho um de coração que tem essa mesma corzinha aqui de Madre Pérola, né eu jurava que o de coração era da Shein não é o de coração que é da Shein, o de coração é de uma lojinha aqui esse que é o da Shein e vocês estão vendo os preços aí, né? super baratex agora o brinco de coração que dá pra usar de três maneiras diferentes, né? dá pra usar só o coração, né, sem ser o vazado dá pra usar desse jeito, ó, o coração cheio na frente, o vazado por trás e dá pra usar dessa maneira aqui, os dois juntos pela frente o que que eu botei? Ah eu amo este bracelete também, ó, em Madre Pérola ah, esse daqui é muito maravilhoso e eu gostei muito aqui, ó, do detalhe do parafusinho, sabe? atrás, douradinho também esse daqui eu uso muito, nossa se eu pudesse fazer um Top 5 Top 5? acho que eu consigo fazer um Top 5 no final do vídeo mas, ó, já dando spoiler, né, do Top 5 esse aqui com certeza está nessa lista mais um brinco, esse daqui, ó com pérolazinhas eu acho ele muito bonitinho, muito assim, delicado, sabe? eu acho que é ele, não precisa de mais nada vou mostrar pra vocês esse daqui que eu mostrei no último vídeo de comprinhas da Shein ainda não usei na vida real, mas tô doida pra usar ele é mais curtinho, tá vendo? ele tá no máximo lá, então ele é bem curtinho ele tem esse detalhe aqui do pingente em zercão que eu acho lindo, né, porque tem esse brilhozinho mas eu queria dar uma dica que é a seguinte mais uma dica, né, que a gente vive dando diquinhas porque dica boa a gente compartilha mas é o seguinte prestem atenção nas fotos, no que tá escrito por quê? porque esse daqui são dois com o mesmo fecho mas tem conjunto, né tem fotos que você olha que tem dois, tem três, tem até quatro e eles são separados então isso é legal, né às vezes você compra pra fazer o mix mas pode usar separado ou você compra desse estilo que é pra usar junto pra sempre mais uma biju que eu gosto muito é essa gargantilha ela é rosê rosê ou rosa? vai tá aparecendo aqui do lado eu não sei como é que tá escrito exatamente lá no site e eu também não uso de parzinho não, gente não gosto vou até tirar mas acho a gargantilha linda e já vou fazer aquele pedido especial se você está gostando desse vídeo se você quer dar uma pequena moral para essa pessoa que vos fala aperta no gostei clica nesse joinha vocês não tem noção pra vocês é uma atitude tão simples e tão rápida e pra gente ajuda de uma maneira assim absurda vocês não fazem ideia e se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra não perder as notificações toda vez que tiver um vídeo novo por aqui tá? vou tirar aqui e colocar mais algumas bijus pra gente continuar agora estou aqui toda na temática de mar já repetindo que eu não usaria esse monte de coisas juntos ó, vou mostrar esse conjunto aqui de três brac... vou mostrar o contrário assim só pra vocês verem, né? de três braceletes com a pulseira ele é bem bonito deixa eu levantar vocês não vão me ver mas acredito que vocês estejam vendo os braceletes e as pulseiras aqui agora tem esse cordão e não sei se vocês estão conseguindo reparar eu achei que dá pra reparar bem no tom do dourado tá vendo? esse daqui é mais amarelão aí esse daqui é mais fechado enfim esse daqui incomoda um pouco esse tom não vou te enganar não mas é engraçado, né? porque é o mesmo tom do bracelete só que o bracelete é uma peça pequenininha, né? esse aqui já é bem grandão não sei não sei também se é porque está contrastando com o preto enfim porque eu não vou usar a cor pra preta, né? porque na praia a gente usa o que? cor neutra ou o colorido então de repente com o colorido ou com o neutro que não é o preto eu vou gostar mais pra fechar a temática do mar ó esse brinquinho aliás o par, né? mas eles são diferentes esse daqui é qual? ah, esse daqui é o que tem a pedrinha e esse daqui é o que tem a pérola nossa esse daqui eu amei muito inclusive essa semana vai ter vídeo espero ou semana que vem de arrumando a mala da viagem acho que eu comprei tudo isso aqui pra usar numa viagem que a gente vai fazer para o Nordeste falando em viagem e nesse link ainda de bijus eu comprei essa caixinha que é a coisa mais fofa da face da terra que eu já mostrei aqui no vídeo de comprinhas mas pra quem não viu vou mostrar novamente olha que coisa mais lindinha tem o ganchinho aqui pra colocar os cordões eles não ficarem embolando, né? e isso daqui é que é legal, né? você deve pensar não, mas os meus brincos não vão caber aí tcharam isso sai mais um brinco que eu gosto muito e ele é super ultra mega leve aliás, é uma outra informação que eu sempre busco quando eu vejo os brincos maiores que eu tô afim de comprar lá na Shein é se alguém comentou que o brinco é pesado porque eu tenho pavor de ter a orelha rasgada e eu acho super desconfortável andar com um brinco pesado e eu já andei muito nem gente eu já ia pra night com brincos assim alguns mais pesados ai gente tô fora pra esse passado eu não quero voltar eu quero brincos que são grandes enfim eu gosto de brinco grande eu gosto de brinco pequeno mas que sejam leves e super confortáveis e ele tem de várias cores, né? coloquei aí pra vocês verem tá acabando, tá gente? tenha paciência um minuto de silêncio para este brinco gente pelo amor de Deus quando eu vi esse brinco eu falei ele precisa ser meu é... o que eu ia falar? ah, lembrei é porque eu vi o comentário de algumas pessoas falando o seguinte é... olha só vem um beleza tá escrito lá mas teve gente que escreveu assim é... comprei dois pra fazer o par mas ele realmente é só para um lado da orelha é gente é só para um lado da orelha não dá pra colocar esse brinco na orelha direita então é só dar pra usar na esquerda ele é muito maravilhoso eu ainda vou fazer o teste de ver se ele é realmente confortável pra ficar algumas horas mas ó eu quando eu mostrei no vídeo de comprinhas eu prendi ele só nessa parte aqui e aí ele incomodou agora que eu prendi aqui dentro confesso que assim já tô com ele há uns minutos porque eu fui fazer umas outras coisas e voltei, né? o vídeo não é na sequência a vez tem uns percalços aqui que a gente tem que resolver e aí e som carro de som tô achando ele bem confortável, hein? aí ele é lindo não é lindo? esse aqui também apareceu no último vídeo de comprinhas da Shein ai gente ele é muito maravilhoso, né? olha o que teve de gente que me pediu o link lá no Instagram aliás eu vou deixar o link de tudo eu não sei se eu falei isso no início mas eu acho que não mas eu acho que eu escrevi na tela, tá? o link de todas essas bijus vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? esse daqui é maravilhoso e a tarraxa dele é assim, ó ela é não dá pra ver nada, né? ela é de silicone ela é toda de silicone mas ela é grandinha tá vendo? espero que sim porque eu só vou saber se vocês estão vendo quando eu editar então espero que dê tudo certo e tem dois itens deixa eu pegar aqui que são muito, muito, muito maravilhosos ó antes de colocar eu queria falar que ele é eu não sei como é que fala pra falar bonitinho pra não falar que é uma cópia, né? é uma réplica? não inspirado em? também não sei como é que fala mas eu nem sabia disso eu vi num comentário de uma pessoa que comentou lá na Shein e aí eu fui procurar na internet então vou colocar a foto aqui da Tiffany o preço embaixo vocês estão vendo e esse é o da Shein me diga qual é a diferença? ai, não prendi achei que tinha prendido mas não tem diferença nenhuma, né? e esse aqui eu já usei várias vezes tá perfeito a cor tá perfeita é muito maravilhoso e ele é pesado ele é pesadinho então, ó tem o cordão o colar enfim eles não são vendidos juntos tá? você compra separado então vou deixar o preço do cordão aqui já deve estar passando e agora editora que no caso sou eu mesma a pulseira ai, gente é muito lindo é muito perfeito o acabamento assim é maravilhoso e retocável sabe, ó esse aqui no sinal gente, a minha calopsita agora tá empolvorosa cada hora é um negócio eu fui lá conversar com ela porque ela não tava me deixando gravar agora ela já tá ela lá tá me ouvindo? e quer conversar quer interagir então agora vamos ao top 5 difícil, hein? então já vou começar com o top 5 aqui vou ficar meio viu a porcina que usava um monte de coisa assim? acho que sim, né? ó então eu não vou falar assim o que tipo o 1 é o melhor e o 5 não tá? pra mim top 5 eles tem o mesmo peso ela não vai parar de falar não vai parar de falar voltando vamos ao top 5 não vai ser em ordem de importância não tá? mas ó esse brinco pode colocar aí número 1 ou número 5 pode colocar aí porque o vídeo sou eu número 2 esse outro brinco que eu talvez já tô doida pra usar na vida real que na verdade é assim de franja e eu pensando aqui será que vocês me autorizam a colocar esses dois itens como um só? porque eles são vendidos separados, né? mas esse conjunto aqui inspirado no da Tiffany é o 3 tá? número 4 ai meu Deus esse bracelete embora eu não goste muito desse amarelo né? que eu acho que eu já falei eu não sei, né? porque quando a gente edita às vezes a gente tira um negócio enfim mas eu não falei tô falando se eu falei tô falando de novo eu não gosto muito desse amarelo mas enfim no braço eu acho ele super maravilhoso então já temos o que? 1, 2, 3, 4 esse é o quarto? e agora? qual vai ser o 5? então o 5 vai ser esse daqui porque ele é diferente né? eu acho legal assim essa gargantilha pronto fiz o top 5 eu tô olhando ali um outro brinco que eu gosto esse conjunto de anéis eu também gosto mas é isso tá? top 5 está aqui pronto espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é isso um beijo e até o próximo tchau, tchau